Eu canto de improviso que não é coisa à toa Hoje estou em Campina, amanhã em João Pessoa Procurando abraçar as palmeiras da lagoa Hoje estou em Campina, amanhã em João Pessoa Uma cidade mimosa De abraço em Oliveira, cantador que canta e goza De também minhas lembranças, assim, vindo que não é Quando eu encontro a feitosa, me abraço do mesmo jeito Digo que estive em Campina, cantei e ganhei conceito Porém vou levar você e vocês a saudade do meu peito Eu lhe peço com respeito, honra e dedicação Se encontra de um arrepentista, tem muita lembrança igual Lá na minha região, canta João e Milanes São Paulo é presidente da casa, mas é corte Mas lá eu guardo no peito a saudade de vocês João Paulina é seta vez Vindo da minha ribeira De lá de São Andaluzia Mesmo do pé da ladeira Porque ele é João Paulina, o filho de São Andaluzia Lá tem tal terra de bandeira E quando Amiro foi embora Com Otácio e do Batista Que já cantou lá outrora Que está cantando pra Deus e também pra Nossa Senhora Quando chega sem demora Com beleza e com destino Na capital de lembrança O amigo João Paulino E de jane que recorre O nosso amigo Braulino Lá encontro o João Paulino Que também é presidente De outra associação Onde se canta arrepente Se brinca pra todo mundo E dá muito prazer pra gente Ele é do centro O centro de lá de São Andaluzia O pai dele por ali Chegue e eu me canto E quando ele aparece Me enche de alegria Eu busco outra poesia Outro campo, outro destino O baião por derradeiro Que sou pueta menino Nota os grandes cantadores Sou igual um periquim Neste rincão nordestino Muitos artes aparecem Com tanta tranquilidade As pessoas comparecem Vendo o sinal de grandeza Que poesia conhece Tudo bem O faire O que é que é a sua proteção Eu busco outra poesia Aparca O que é a sua proteção E a sua proteção